Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel, nessa semana do Dashboard, isso mesmo. Se você ainda não fez a sua inscrição na semana do Dashboard, o link tá aqui embaixo na descrição, www.cursodashboards.com. É o primeiro link, vai lá, faz a sua inscrição para receber as aulas gratuitas, isso mesmo, você vai receber as aulas gratuitas no teu e-mail. Hoje pessoal, a gente vai trazer um vídeo para você, bem bacana, sobre os gráficos. Mas que gráficos? Normalmente eu recebo as seguintes perguntas. Professor, qual que é o melhor tipo de gráfico que eu posso colocar no meu relatório? Professor, qual que é o gráfico mais diferente que o senhor tem aí para colocar e chamar a atenção, impressionar as pessoas? Bom, se você tem esse tipo de dúvida, acompanha esse vídeo até o final, porque eu vou trazer para vocês diversas dicas de como criar gráficos e utilizando três exemplos que eu acho que vão ser de grande valia nos teus relatórios, nos teus páginas, nos teus dashboards. Vamos aprender isso? Vamos lá? Planilha na tela! Cadê a planilhinha? Tá carregando? Vamos lá! Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em Excel. Vem ajudando diversos alunos, diversos inscritos, vem ajudando diversas pessoas a aprender Excel de uma forma eficiente, produtiva e além do mais. Difícil de esquecer. Você quer dominar o Excel? É o curso de Excel Online. O link está aqui embaixo na descrição. Dá uma olhadinha lá. www.cursodexcelonline.com E hoje, a gente vai mostrar isso daqui para você. Tá olhando aí já? Ô professor, o que é esse negócio aí que tá bonito? Painel de produção é minha área. Opa, é da tua área? Bacana! Mas fica tranquilo que vai ter alguns exemplos bem interessantes. Olha que bacana aqui, ó. O pessoal vem aqui, ó. Escolhe a linha de produção. Olha que bonitinho esses indicadores. Meu Deus do céu! Como que faz isso, professor? Você vai aprender como fazer isso hoje nesse vídeo. Por isso que é importante você acompanhar esse vídeo do início ao fim. Porque são diversas dicas que eu vou trazer nesse vídeo, nessa semana do Dashman, tá? Vamos ver o outro exemplo? Olha esse daqui que bacana. Vamos mudar aqui o valor, ó. 90. Olha só. Vamos colocar 80. Olha que bacana. 75. Opa, 75 aqui em cima. Vamos lá. Olha que interessante. Você olha aí e você fala, puxa vida! Isso é um gráfico de Waffle, né? A gente vai mostrar pra vocês aí como que você faz esse tipo de gráfico e dá algumas ideias. E tem mais um ainda que eu vou mostrar, que é aquele habitual que eu falo. Quando eu vou fazer Dashboard, tem que ter esse gráfico. Por quê? Por causa que quando eu faço medição de desempenho de produtividade, isso daqui é muito bacana. Por quê? Porque a pessoa vai lá escolher a opção e logo a seguir, num gráfico que você tem uma totalidade de 100%, fica muito fácil você fazer o comparativo de quanto que foi realizado, ok? Então esses são os gráficos que eu vou trazer hoje pra você, que eu acredito que você vai utilizar muito no teu dia a dia. São três super gráficos que você pode utilizar aí no teu Excel, nas tuas planilhas, nos teus relatórios, nos teus painéis, nos teus Dashboards. Vamos lá então? Vamos aprender na prática? Vamos lá então. Planilhinha aqui. Bom pessoal, você deve estar pensando, puxa, é uma aula longa. Não, não vai ser uma aula muito longa não, porque eu não vou fazer esse painel, essas coisas não. Esse painelzão que você está vendo aqui, que você gostou, puxa, que ideia bacana, professor. É um painel que a gente utiliza em treinamento, na verdade esse material que eu estou mostrando eu utilizo em treinamento presencial com empresa, tá? Pegando alguns exemplos, tudo, né, de indicadores. E a gente faz isso daqui pra eles, né? Às vezes, por exemplo, eu quero fazer um gráfico de semáforo. Dá pra você fazer um gráfico de semáforo? Beleza. Mas esse tipo de alerta é bem interessante, bem fácil de você fazer, ok? Então eu vou mostrar como você vai fazer um, tá bom? Então esse daqui, ó, primeiro eu vou apagar. Você vai lá, puxa, sumiu, sumiu, ok? E como que a gente faz? A gente faz aqui, ó, tá? Primeiro passo é o seguinte, tá vendo essa linha de produção que a gente tem aqui, ó? Essa linha de produção, ele é um controle de formulário, tá? Você tem que fazer esse controle de formulário. Como que você faz? Você vem aqui na guia desenvolvedor, inserir, e aí você vai fazer um controle de formulário. Você vai desenhar ele aqui, ok? Esse controle, você clica com o botão direito, formatar controle. E logo a seguir, você vai colocar lá, ó, um intervalo de entrada e depois um vínculo de célula, ok? Vou vincular essa célula aqui, só pra trazer um exemplo pra você, ó. Conforme você escolhe, ele vai tá ali vinculando, correto? Ok? Então você entendeu como fazer. Eu vou apagar ele, que eu vou utilizar o mesmo que tá aqui, tá bom? Por causa que esse daqui, ó, conforme eu clico, ele já altera nessa célula aqui. Então você já viu como inserir esse controle, tá bom? O que que ele tem que fazer aqui ao lado, pessoal? Ele tá utilizando, deixa eu só pegar aqui, ó, sem querer. Isso aqui tá com uma validação de dados, quer ver? Deixa eu limpar ela, tá, tá com validação. Deixa eu limpar ela, pronto. Não tem mais essa validação. Conforme você vem aqui, ó, pum, vai lá. Como que ele faz isso? Ele faz uso de uma função que você já conhece, né? Ou se não conhece, vai conhecer agora comigo. É a função índice. Vamos apagar aqui. Vou fazer aqui, ó. Igual índice. Eu tenho que trazer qual que é a linha de produção. Então eu vou selecionar aqui. Ponto e vírgula. E vou clicar na célula que tem a referência da posição. Então eu vou selecionar e vai falar, ó. Nessa matriz, você vai pra posição 3, ó. Linha A é a posição 1. Linha B é a posição 2. Linha C é a posição 3. Veja que ele foi. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Igual índice. Entretanto, a minha matriz, pessoal, é quem? São esses valores percentuais, tá? Ponto e vírgula. Clico aqui onde guarda a posição que ele tem que percorrer. Olha lá, ó. Menos 6%. Então ele tá funcionando. Olha lá, ó. Vem aqui, ó. Prontinho, ó. Vem aqui. Prontinho. Ele faz pra gente essa sinalização. Aqui ao lado, pessoal, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em dados. Dados não, página inicial. Eu vou limpar isso daqui, a regra disso daqui, pra explicar pra você como que você vai fazer o elemento que a gente deseja, né? Como que você faz essa bolinha pra mudar de cor, tá? Aqui, pessoal, primeiro passo é você entender que existe uma regra aqui, ó. E essa regra eu coloquei aqui, ó. Verde, amarelo e vermelho. Verde é quando? Quando for maior do que zero. Amarelo, maior do que menos 10 negativo. Agora, se for menor e igual a menos 10 negativo, vai ficar no vermelho essa célula aqui. Então, o que que eu faço? Vou fazer o uso da função C, ó. Igual C. Esse valor aqui for maior que zero por cento, ponto e vírgula. Ele vai ser esse valor aqui. Ponto e vírgula, outro C. Se esse valor, vamos lá, ó. Maior, menor que menos 10 por cento, ponto e vírgula é o 2. Se não for o 2, vai ser o valor 3. Assim, ok? Vamos lá, ó. Prontinho, fechou o parênteses que eu esqueci de fechar. Veja que tá funcionando. Se a gente vir aqui e mudar, ó. Vou colocar linha A, ó. Olha lá, 1. Linha B, ó. É 1. Linha D, ó. É o 3. Pra colocar cor, eu vou utilizar uma coisa que é muito importante. A formatação condicional. Então, vamos lá, ó. Pagem inicial. Formatação condicional. E vamos colocar aqui, ó. Realçar regras. É igual a... Olha só. Se isso daqui for igual a 3, eu quero que ele coloque formato personalizado e na cor vermelha. Vou dar OK. Prontinho. Olha só. Mas, por exemplo, se for o 2, não tem que ficar amarelo? Vamos lá, página inicial. Formatação condicional. Realçar regras. É igual a... Então, se for igual a 2, vem aqui. Formato personalizado. Vamos colocar o amarelo. OK. OK. Bom, e se for o número 1, não vai ficar o verde? Então, vamos lá, ó. Pagem inicial. Formatação condicional. Realçar regras. É igual a... Se for igual a 1, vem aqui. Formato personalizado. E vou colocar aqui a cor verde que eu estou a utilizar. Dou OK. OK. Olha que interessante. Conforme eu clico agora, ele muda a corzinha. Olha só. Fazendo a indicação que eu preciso. A sinalização. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar nessa célula. Vou dar um CTRL C para copiar. Vou em página inicial. Eu vou colar com essa opção aqui, ó. Colar imagem vinculada. Esse é um truque muito importante que você precisa fazer. Tá bom? Aí, ó. Colei, ó. Vou trazer para cá, ó. E agora eu vou vir aqui no formatar. Vou clicar duas vezes. Para fixar isso daqui, ó. E vou pegar agora aqui a ferramenta de cortar. E esse cortar, eu vou cortar ele, pessoal, de modo, ó. Que ele vai ficar um quadradinho sem essas bordas aqui. Tá bom? Olha só. Vou fazer cortar. Vai virar um quadradinho. Tá? Olha lá. Cortei. Prontinho, ó. É um quadradinho. Eu poderia pegar esse quadradinho e colocar aqui, ó. Já vai servir de indicação. Concorda comigo? Porque, ó. Se eu vir aqui e escolher agora, ó. Linha B, ó. Linha D. Veja que ele serve. Mas vamos fazer a suposição que você quer colocar em bolinha. Fala, puxa, eu quero colocar em bolinha igual do professor. Poxa, professor. Vai mostrar esse truque? Vou. Vou mostrar esse truque. Você precisa, pessoal, de um elemento chamado. Esse daqui, ó. Alterar formas. Pode ser que o teu Excel não esteja habilitado ele aqui. O que você faz? Você vem aqui, ó. Mais comandos. E você vai aqui, ó. Na caixinha, coloca todos os comandos. E você vai ter essa opção aqui, ó. Vamos lá, ó. Prontinho, atualizou. Vamos lá, ó. Alterar forma. O meu aqui, eu vou remover, né, ó. Tá ele aqui. Vou adicionar. Adicionou? Dou ok. Agora eu peço pegar, por exemplo, essa forma que eu fiz aqui, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou aqui no botãozinho que eu adicionei. E vou agora, ó. Clicar aqui, ó. Na elipse. O que que fez? Transformou o negócio numa elipse, gente. Olha que bonitinho. Aí você, ó. Ajusta ele, ó. Pro tamanho que você desejar, ó. Você vai acertar ele aí, ó. Ok? Acertou ele? Aí você configura do modo que você achar melhor. Vou colocar aqui, por exemplo, uma borda. Vou colocar um efeito aqui, ó. De sombra, ó. Olha só. Olha o objeto feito. E vou depois colocar o objeto aqui. Olha que bacana. Fala, puxa vida, professor. Assim. Assim. Simples assim, ó. E aí, conforme você escolhe agora o indicador, ele já muda tudinho pra você. Difícil? Não, né? Não é muito difícil, não. É um pouquinho trabalhoso, às vezes, pra quem tá começando, né? E se você tá começando, eu recomendo conhecer o curso de Excel Online. O link tá aqui embaixo, na descrição. www.cursodexelonline.com Porque no curso eu ensino isso e muito mais. Eu vou mostrar passo a passo como você fazer esses elementos, aprimorar os teus relatórios, os teus dashboards, aprender mais sobre a função, formatação condicional, explicar passo a passo pra você realmente dominar o Excel de uma forma, ali, totalmente profissional. Tá bom? Então venha conhecer o curso. Vamos pro próximo? O próximo é esse daqui, ó. Olha que bacana. Esse daqui, pessoal, você vai falar, puxa, que bruxaria é essa que o professor fez? Essa bruxaria, pessoal, olha só. É truque, tá? Vou colocar aqui 85%. Olha só. Ele faz a indicação sem nenhum problema. Vou pegar aqui, eu vou apagar isso daqui. E isso daqui, ó, eu vou excluir. Você vai o quê? Você vai excluir? Vou excluir, sim. Eu vou fazer do zero com você. Tá bom? Pronto. Aqui, pessoal, eu vou pedir primeiramente pra você, ó, fazer o seguinte. Você vai selecionar aqui, ó, 10 células. Perdão, 10 colunas. E aí você vai acertar a largurinha delas aqui, ó. Vou colocar com 23 pixels. Tá bom? E logo depois aqui, pessoal, que eu vou pegar na linha 9, no meu caso, eu vou selecionar aqui. E depois eu vou descer, ó, mais 10, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, eu acho que aqui. Pronto. Aí o que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou pintar elas, ó, com uma corzinha. Pode acontecer no teu de pintar todas as bordas dessa forma assim, ó. Tá, ó, deixa eu pegar aqui, ó, a cor da borda. Cor de estilo, né, ó. Coloca lá, ó. Fica assim, ó. Tá? Deixa eu selecionar aqui. Você veio, pintou e ficou assim. Não tem problema. Pode ser assim. Tá bom? Entretanto, agora eu vou mostrar o truque que você precisa fazer, senão não vai dar certo. Vamos lá. O que que acontece aqui? Você vai colocar 0,01. Tudo bem? Vamos acertar o tamanho disso pra você visualizar aí, senão vai ficar muito pequenininho. Vamos lá. Aumentar. Aqui, ó. Vai dar um numerinho bem pequenininho. Que eu tô acertando aqui pra ver se facilita pra você enxergar, né, ó. 0,01. O que que você vai fazer aqui, ó? Se você colocar igual esse valor aqui, mais 0,10, o que que vai acontecer? Vai ser o 0,11, ok? Aqui, esse valor mais 0,01 vai ser quem? 0,2. Se eu clicar e arrastar aqui, ó. Ele preencheu quem? 0,10. Se eu clicar e arrastar aqui pra cima. Olha lá. Vamos pegar aqui também, ó. Vamos ajustar, ó. Olha só. Vou trazer pra cá. Ok, ó. 91, 92 e 1. Olha lá, ó. Ele acertou a formatação de todos que a gente precisa. Por quê? Por causa que esse número que você tá vendo no indicador, ele tá representado aqui, ó. Igual a isso daqui. 85% é 0,85. Ok? Então o valor que for aqui no indicador é esse valor que vai pintar esse conjunto de células. Como que a gente pinta esse conjunto de células? Formatação condicional. Aí você vai pegar aqui, ó. Vamos pegar como nova regra. Formatar apenas células que contenham. E vou utilizar a opção aqui, ó. É menor ou igual a. Ok? Igual a 0,85. Formatar. Vamos pegar aqui a corzinha verde que eu tô utilizando. Vou dar ok. Ok. Olha só. Pintou todo mundo. Então se eu mudar o valor agora aqui, ó. 95. 95. 100%. Inteiro. 50. Olha só. Ele formata pra gente isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso daqui. Vou vir aqui, ó. Nesse botãozinho que saia as opções de formato de número. Ou você pressiona Ctrl 1. Vem no personalizado. E aqui, ó. Você coloca, ó. Vamos selecionar. Ponto e vírgula. Colocou um ponto e vírgula? O que ele fez? Ele anulou a exibição do conteúdo aqui dentro. Ok? Então conforme agora a gente altera, ó. 85. Olha só. Preencheu esses quadradinhos pra você. Ok? Aí o que eu vou fazer, ó. Vou pegar aqui um... Essa célula aqui em cima. Vou pintar, ó. E vou colocar agora aqui numa outra cor. E numa outra fonte. Vamos pegar uma fonte aqui. Eu vou pegar essa abadinha mesmo aqui. Vamos lá, ó. Desempenho de performance. Ok? Olha só. Aqui embaixo, ó. Vou pegar aqui essa célula. Vou pintá-la também, ó. Ok? Aqui eu poderia mesclar. Ou você pode também utilizar um outro recurso. Eu venho aqui nas opções de alinhamento, ó. Ele tem aqui, ó. Cadê? Horizontal aqui, ó. Você pode colocar aqui, ó. Centralizar seleção. Ok? E aí você coloca aqui, ó. Igual a esse valor aqui, ó. 85. Vamos colocar na corzinha. Pronto. Aí eu vou acertar a fonte, ó. Vamos pegar a badia que eu tô usando nesse exemplo. Olha lá. 85. Aqui pra você agora mudar as corzinhas. O que você pode fazer? Você vem agora aqui, ó. Nas bordas. Cor de linha. Você coloca aqui numa corzinha mais clara, ó. Um cinza mais claro. Tudo bem? Vou selecionar de novo. Vou agora e clico em todas as bordas. Olha o que ele fez. Prontinho. Vou tirar o zoom. Você vai ver, ó. Que ficou agora num outro estilo, né, ó. Ok? Aí você pode até às vezes, por exemplo, Ah, professor. Vou colocar aqui numa outra corzinha, um cinza um pouquinho mais escuro. Pode. Pode colocar num cinza mais escuro, ó. Conforme você altera o valor do indicador, você tem aqui a informação. Se você estiver pensando, por exemplo, num painel, num dashboard, você pode também fazer o seguinte, ó. Copia isso e cola como imagem vinculada, ó. Olha só. Tá aqui. Aí a pessoa, no caso, você não precisa fazer na própria planilha. Você acabou de criar o gráfico aqui, ó. Que você vai trabalhar com ele, ó. Olha lá, ó. Aí você acerta o tamanho, o que você quiser. Porque a imagem tá vinculada. Se eu alterar o valor aqui, ó. Vamos colocar 15. Olha lá, ó. Ele vai alterar sem nenhum problema pra você. Olha que bacana. Você fala, puxa vida, hein, professor. Quanta coisa. É muita coisa, sim. Não é pouca coisa, não. Porque nessa semana do Dashboard, eu tô trazendo pra vocês diversas dicas de Excel. Pra vocês melhorarem os relatórios de vocês, a usabilidade com Excel. Porém, é um recado muito importante. Você quer aprender Excel de verdade? Você fala, puxa vida, isso é muito pra mim. Preciso começar um pouco mais atrás, professor. Eu preciso de apoio, preciso de ajuda. Quero fazer o curso. Aqui embaixo. www.cursodeexcelline.com Eu tenho mais de 20 anos de experiência, onde eu coloquei todos esses anos de experiência dentro do curso. Além do que, todo dia você tem contato direto comigo. Deu dúvida? Fala com o professor. Professor, me ajuda aqui. A gente tá lá pra dentro do curso ajudando o aluno. Ok? Bom, vamos agora para o gráfico que eu mais gosto, que é o desempenho de produtividade. Olha só esse daqui, ó. Que bacana. Esse daqui eu gosto porque eu utilizo bastante nos meus relatórios. Né, ó. Olha lá. 90. Olha só. 65. 60. Ele faz o preenchimento disso. Mas como que faz? Vamos fazer na prática? Vamos apagar. Vamos apagar. Prontinho. Primeira regra que você precisa é o seguinte. Você vai ter o valor que você atingiu. Correto? Vou ajustar aqui, ó. Pronto. E você tem que ter um remanescente. Quanto que falta pra chegar no inteiro? Então, igual. 100% menos 60. Então, falta 40%. Tudo bem? Você vai precisar das fatias pra fazer o preenchimento gradual. Cada fatia, no meu caso, tá sendo feita de 10%, tá bom? Mas se você quisesse 5%, você teria que utilizar 20 fatias, ok? Uma dica aí. Guarde bem isso, tá bom? O que eu vou fazer? Vou selecionar esses 10 valores que me dão o total de 100%. Vou no inserir e vou fazer um gráfico. Um gráfico de rosca. Tá aqui as fatias que eu preciso, tá bom? Agora, o que eu faço? Vou selecionar esses dois valores. Ctrl C no teclado. Clico aqui no gráfico e dou um Ctrl V. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um gráfico sobreposto ao outro, tá? Porém, não tá sobreposto. Tá em volta. Essa que é a verdade, ok? E aqui a gente tem que fazer uma série de ajustes, tá bom? Então, por exemplo, olha só. Se eu clicar aqui na parte interna, cliquei no gráfico da parte interna. Vamos lá no formatar. Eu vou pegar aqui o preenchimento da forma. Eu vou colocar ele no verde, tá bom? E o contorno da forma eu vou colocar aqui, ó, nesse... É um branquinho com um pouquinho de cinza, tá? Ok? Pronto. Agora, pessoal, eu vou clicar na outra fatia. Vou no design. Alterar tipo de gráfico. E aqui eu vou fazer uma combinação de gráfico. Vou fazer, ó... A série 2, ela vai ficar sobreposta. Eu vou passar ela pro eixo secundário. Então, dou ok, ó. Veio pra cima. Essa fatia azul, ó, deu um clique. Deixa eu clicar fora, né? Se eu der um clique, tá tudo ele selecionado. Dou um segundo clique. Veja que somente a parte azul ficou selecionada. Vou lá no formatar. Preenchimento da forma. Sem preenchimento. Vou clicar na parte laranja agora. Nessa laranja, eu vou vir aqui. Vou utilizar aqui, ó, mais cores de preenchimento. Vou colocar na corzinha branca. E vou colocar aqui por volta de 20%, 25, tá? Vou dar ok. Olha só. Aí, conforme eu clico no valor aqui, ó, ele faz o preenchimento. Vamos colocar 100%. Olha lá. 90%. 65%. 70%. Olha só. Ele faz o preenchimento. Pra deixar um pouco mais bonito, vamos lá, ó. Apago aqui. O título tá ali. Vamos lá, ó. Inserir. Ilustração. Forma. Você pega aqui, ó, uma caixa de texto. Vamos colocar a caixinha de texto aqui em cima. Colocar igual. E clica nesse valor da porcentagem. Pronto. Muda a fonte. Ok? Eu vou mudar pra mesma fonte que eu tô utilizando. Negrito. Vou aumentar o tamanho. Mudar a cor, ó. Pronto. E coloco ela aqui dentro, ó. Fazendo a composição visual que a gente pretende aqui. Vou acertar ela aqui, ó, no alinhamento, ó. Prontinho. Aí mesmo. Agora, olha que bacana, ó. Se eu mudar o valor, ó. Já tem a indicação ali. E aqui você poderia, né, ó. Aumentar um pouco mais, né, ó. Aí vai da tua criatividade. Se você ajustar aqui, às vezes, o pessoal tem um pouco de dúvida de acertar o meio, tá? Você atrás, ó, o quadradinho. Veja que o quadradinho vai encostar em cada uma das pontas, tá? E aí você clica aqui nesse botãozinho e pronto. Você vai acertar aí o meio sem erro, tá bom? E aí conforme você distribui o valor, ele faz o preenchimento. Isso daqui é bem interessante pra você aplicar nos teus gráficos no dia a dia no Excel. Principalmente nos relatórios, nos dashboards, nos painéis. Bom, pessoal, essa foi mais uma dica da semana do dashboard que eu trouxe aqui pra você. Eu espero que venha agregado cada vez mais conhecimento. Que esse é o objetivo. Que você conheça mais sobre dashboards. Que venha aprender sobre Excel. E se você quer conhecer, né, ou participar da semana do dashboard, tá aqui o link, ó. Vou até aumentar um pouquinho mais em cima pra você enxergar. Ok, olha lá. www.cursodedashboards.com Clica nesse link, faça sua inscrição pra receber as aulas que acontecem nessa semana do dia 20 até o dia 24 de janeiro. Ok? Clica lá pra conhecer. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. E te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 E aí